Trago pra vocês aqui o novo lançamento da Asa Parfums, que é o Mr. Boss Elixir. Esse que é inspirado no perfume de Hugo Boss, o Boss Bottle Elixir. Perfume que tem uma abertura de cardamomo levemente incensado, especiado, verde. Depois ele vai evoluir aí pra um vetiver com um patchouli, onde você vai ter um melhor patchouli que você talvez já sentiu. E na sua base ele vai trazer um pouco mais de madeira e uma resina de lado, trazendo um pouco mais de peso, esfumaçado, resinoso pra fragrância. Perfume que pode ser usado aí em qualquer momento, desde que não seja um período aí de muito calor. Ele pode ser seu perfume assinatura tranquilamente, trazendo um aspecto amadeirado, incensado e fazendo com que você passe essa sensação de autoridade aonde quer que você esteja. O perfume da Asa Parfums você encontra lá no site e o cupom está aqui pra você. Zahad Santal, uma obra-prima da Perfumaria Nacional. Pra mim, talvez, se não o melhor, um dos melhores perfumes de toda a Perfumaria Nacional. Esse que é um perfume de O Boticário. Ele vai trazer um amadeirado de respeito, mas não um amadeirado agressivo. Óbvio, também não amadeirado nada bobinho. Ele vai trazer uma abertura mais fresca, como a pimenta de chuan, com notas de noz moscada, gengibre e bergamota. Isso, então, já começa a dar espaço para as notas de coração com o sândalo, que é a principal nota aqui. Juntamente com um toque alcoólico de uísque, uma folha de violeta e a lavanda. Depois, na sua base, um cedro com âmbar, vetivera, almíscar e patchouli. Um perfume super chique, super elegante e que pode ser o seu perfume assinatura, aguentando, então, temperaturas desde que não seja de baixo sol quente. Um perfumaço da O Boticário. Trago hoje pra vocês três perfumes da Asa Parfums que são completamente nichados, que fogem completamente do aspecto comum da perfumaria, mas trazem cheiros muito gostosos. Mas desafiadores, vamos começar aqui com um Royal Bomber, que é da linha Asa Niche Premium. Esse que é inspirado no perfume Royal Tobacco de Amoage, que é um perfume sobre resinas, 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 madeiras e incenso. É um perfume delicioso, uma pegada oriental muito gostosa. On Fire, inspirado, então, no perfume Fahrenheit Le Parfum, que vai trazer um abaunilhado juntamente com essas folhas aí, verdes de violeta, muito gostoso, um perfumaço. E, por último, aqui o Wood Royale, inspirado no Royal Wood de Creed, um perfume que é sobre madeiras. Madeira de cedro, madeira de wood, uma madeira mais pozinho, muito gostoso. Hoje eu trago para vocês o perfume Fernando de Noronha de Segal e Baruti. Gente, é um ateliê com perfumes super gostosos, super naturais. E esse tem uma pegada, assim, para o dia a dia. O perfume, para ser assinatura, que vai trazer aí uma abertura bem fresca, de limão siciliano com a laranja pocã. Depois, no corpo, esse cheiro de ar da montanha, juntamente com o pinheiro e o zimbro, junto com o antoque salgado. É delicioso e uma base amadeirada, levemente adocicada pela nota aí de baunilha. Essa camurça com açafrão também traz um charme, mas não é tão forte. Aqui você tem um perfume para o dia a dia, trazendo tanto esse ar fresco, aromático, com um toque levemente frutado e uma base levemente amadeirada, levemente adocicada. Gente, o perfume que homens e mulheres podem utilizar, eu prefiro sentir em mim do que na minha esposa. Mas é um perfume, assim, super gostoso e com extrema agradabilidade. Esse aqui vai agradar praticamente 100% das pessoas. Trago para vocês hoje dois perfumes que têm essa pegada meio praieira, praiana, muito gostosa, podendo ser usado em qualquer dia, em qualquer momento. Perfumes maravilhosos. Esse aqui inspirado em perfumes de manseira. Primeiro é o Summer Wave, Summer Wave da Asa Perfumes, inspirado no Wave Musk de manseira. Perfume que vai ter uma abertura parecendo algas marinhas, mais amarguinhas, juntamente com um toque de salino muito gostoso, o sal mesmo, juntamente então aí com um musk muito gostoso, né? Um almíscar delicioso. E segundo o Riviera Breeze, inspirado no French Riviera, também de manseira. Esse que vai trazer uma pegada como se fosse um mar, aquela espuma marítima, trazendo um aspecto muito gostoso, juntamente com um toque cítrico e uma base também com a nota salina. Gente, um perfume delicioso. Os dois foram lançamentos recentes da Asa Perfumes. O perfume Dubai da Sacrato foi lançado recentemente e eu já trago aqui em primeira mão pra vocês. Este que é inspirado no perfume Milesim Imperial da Creed. Um perfume super caro, super gostoso, que vai trazer um aspecto frutado, levemente salino para a fragrância e que agrada tanto homens quanto mulheres. Ou seja, é um perfume compartilhável, ele não tem sexo aqui, é tranquilo qualquer um dos dois utilizar e serve para qualquer momento do dia. Um perfume super versátil para amanhã, para tarde, para noite, principalmente aí em períodos mais quente ele vai muito fácil. É um perfume aí que vai ter na sua pirâmide olfativa a bergamota com limão e tangerina de abertura, no meio uma nota marinha com íris e jasmim e no fundo madeira de sândalo e um almíscar branco. Perfume fácil de agradar para você ou para presente. Cupom aqui, você pode entrar lá e adquirir o seu. Trago três perfumes da Avelaneda. Perfumes para vocês que podem ser utilizados no seu trabalho. Perfumes super gostosos, perfeitos e muito baratinhos. O Chevalier, que é inspirado no Bugher e Purom, um dos melhores perfumes que eu já senti na minha vida. Esse vai ter uma abertura um pouco mais fresca, com um toque de íris, com uma flor de laranjeira e uma base levemente amadeirada. Super gostoso. Depois eu trago um perfume que é uma surpresa, que é o Scents, inspirado no original Santal da Creed. Que é o perfume que vai ter aí como nota principal a nota de sândalo. Um sândalo muito gostoso, um dos perfumes que eu mais recebi elogios até hoje. E depois o perfume desse aqui, o mais fresco, que é o The King. Que vai ter uma abertura mais fresca, com notas levemente adocicadas, levemente frutadas. Mas é um perfume que vai trazer uma sensação muito gostosa para vocês. Todos esses você encontra na Avelaneda Perfumes e Cupom aqui. Hoje eu trago para vocês três perfumes da Sacrato, que são perfeitos para os irem utilizados aí no seu trabalho. Perfumes bons e baratos. Vou começar aqui pelo Ibiza. O Ibiza que é inspirado no perfume de Tom Ford, o Costa Azura. Perfume que vai ter uma pegada de uma madeira levada pelo mar. Uma madeira molhada juntamente com algas, trazendo um verde levemente amarguinho. Um perfume simplesmente perfeito, que traz um aspecto muito luxuoso para fragrância e que vale muito a pena você conhecer. Depois eu trago o Stripped, que é o campeão de vendas lá na Sacrato. Esse que é inspirado no perfume, então, da Chanel. O Allure Home Edition Blanche, que vai trazer um limão siciliano juntamente com uma madeira de vetiver e uma baunilha. E o Dark, inspirado no Blanc de Chanel, que vai trazer uma toranja juntamente com um incenso e um gengibre maravilhoso. Cupom para você. Se você é apaixonado pelo perfume French Riviera de Mancera, um perfume muito gostoso, super raro. Olha, eu tenho um decante cheio aqui, porque é um perfume que eu já trouxe, já falei para vocês, que vale muito a pena você conhecer. Hoje você tem um contratipo dele de extrema qualidade, similaridade muito alta, que é o Riviera Breeze da Asa Parfums. Gente, pensa num perfume gostoso, um perfume para você utilizar de manhã, de tarde e de noite. Vai trazer aquela sensação como se você estivesse numa praia, recebendo aquela brisa marinha muito gostosa. Um toque verde cítrico também, de abertura. E uma base ambarada, com um toque salino maravilhoso. Um perfume, então, perfeito, que você precisa conhecer, que é o Riviera Breeze. Temos cupom aqui, você entra lá na Asa Parfums e seja feliz, porque esse perfume vale muito a pena você conhecer. Entra lá no site e adquira o seu agora. Trago hoje três perfumes da Asa Parfums, que vão ser os seus próximos perfumes assinatura. Eu vou começar com o Boazê Premium, que é da linha Asa Niche Premium. Esse que é inspirado no Cedrá Boazê. Um perfume intenso, um perfume que vai trazer um frutado muito gostoso, juntamente com um musgo de carvalho, um amadeirado. Um perfume muito gostoso, que vale muito a pena. E um couro. O couro aqui, simplesmente maravilhoso. Depois, o Extreme Water, que é inspirado no Aqua DGO, na versão parfum, que vai ter uma abertura mais cítrica, juntamente com a nota oceânica, uma base levemente amadeirada, um perfume que agrada 100% dos homens. E depois, por fim, o God of Flames. Um perfume, então, inspirado no perfume God of Fire. Um perfume muito gostoso, que vai ter aí a nota de manga, juntamente com madeiras na base. Super exclusivo, super gostoso. Da Asa Parfums, vá lá e compre o seu. Trago hoje três perfumes da Asa Parfums, que vão ser os seus próximos perfumes assinatura. Eu vou começar com o Boazê Premium, que é da linha Asa Niche Premium. Esse que é inspirado no Cedrá Boazê. Intenso, um perfume que vai trazer um frutado muito gostoso, juntamente com um musgo de carvalho, um amadeirado. Um perfume muito gostoso, que vale muito a pena. E um couro. O couro aqui, simplesmente maravilhoso. Depois, o Extreme Water, que é inspirado no Aqua DGO, na versão Parfum, que vai ter uma abertura mais cítrica, juntamente com a nota oceânica. Uma base levemente amadeirada, um perfume que agrada 100% dos homens. E depois, por fim, o God of Flames. Um perfume, então, inspirado no perfume God of Fire. Um perfume muito gostoso, que vai ter aí a nota de manga, juntamente com madeiras na base. Super exclusivo, super gostoso, da Asa Parfums. Vá lá e compre o seu. O perfume Caliente Absoluto, da Asa Parfums, é inspirado no Absoluto Afrodisíaco, de Niche Parfums. Um perfume super sedutor, que vai trazer as notas de âmbar, baunilha, castório, couro e flores brancas, como suas principais notas. Um perfume super ideal, perfeito para as noites mais frescas. Depois, o perfume Crush For You, inspirado no Crush On Me, de Unique & Luxury. Um perfume super gostoso, que vai trazer uma abertura mais fresca de gengibre e lima. No corpo, a safrão, magnolia, horrível e rosa. E ao fundo, âmbar, caramelo e patchouli. Esse perfume é super gostoso, um perfume que vai trazer um caramelo mais adulto. E agora, o perfume Alchemy of Senses, que é uma inspiração, então, do Baccarat Rouge 540, na versão Extrato de Parfum. É um perfume que vai trazer uma pegada mais afrodisíaca, vermelha, com açafrão, amêndoas amargas, o cedro, jasmin do Egito. E no fundo, ambergris, almíscar e notas amadeiradas. Trago para vocês, então, quatro perfumes para usarem como assinatura, começando aqui com o Infusion X, inspirado, então, no Long Chá Demichane, na versão X, que vai ter uma pegada de um chá verde, juntamente com uma pegada verde, sempre verde, levemente amadeirada, super fresco, super refrescante e que agrada fácil. Depois, eu trago um mais especiado, amadeirado, gostoso também, que é o Ambatiatore, que poderá servir também como seu perfume assinatura. Esse que é inspirado, então, no perfume Ambasador, um perfume super hypado na gringa. E depois, o perfume God of Flames, que vai ter uma nota de manga muito gostosa, com uma base levemente amadeirada, uma manga super fácil. E, por último, o perfume Alchemy of Sands, inspirado no Baccarat Rouge 540, na versão Estrada de Parfum, que é um especiado mais a ver. Se você gosta do perfume Polo Blue Gold Blend de Ralph Lauren, um perfume que foi lançado em 2019, mas ficou pouco tempo nas prateleiras, e hoje estamos órfãos dessa belezura, eu te trago, então, o clone desse perfume, que é o perfume Golden da Asa Parfum. Gente, o Golden, ele é simplesmente idêntico ao perfume importado, e é um perfume fresco para ser utilizado todo o tempo, todos os dias, até mesmo debaixo do sol quente, trazendo um perfume muito gostoso, muito fácil de agradar, que traz gengibre, cidra, limão, toranja, pimenta e cardamomo. De abertura, no seu coração, a nota de melão, com salvia, lavanda e a maçã verde, e, no fundo, o incenso, âmbar, patchouli e vetiver, onde você vai ter um toque de melão, com salvia, muito gostoso, sempre envolto por cítricos, e a base de incenso e amadeiras, perfumaço da Asa. Três perfumes, então, da Asa Parfums, para serem os seus perfumes assinaturas. Primeiro, o perfume Imperial, que é inspirado no perfume Millezine Imperial da Creed, um perfume que vai trazer notas frutadas com sal marinho, um toque oceânico levemente amadeirado, delicioso. Depois, o perfume Iron. O Iron, então, é um perfume também inspirado no perfume caríssimo, que é o Nil de Gerjof, perfume fresco, que vai trazer principalmente um toque verde de nérole com bergamota, junto com pimenta e um amadeirado delicioso. E depois, o Extreme Water, que é inspirado no novo perfume Aqua de Gió Parfum, que traz notas oceânicas com uma bergamota muito fresca, aquele gerânio clássico do Aqua de Gió, com salves clara e alecrim, e na base, olíbano e patchouli, um perfume delicioso. E todos os três você encontra lá no site da Asa Parfums, e utilize o cupom de desconto para conseguir aquele desconto maroto. Um forte abraço para você!